E com vocês, Jair Júnior e Keila Sousa, segura aí! Ei, saudade da mulher lá de casa! Minha colega, viu assim? Keila Sousa, vamos assim, Didi! Essa é só pra lembrar o passado das antigas, especial dos namorados! Ando devagar, porque já tive prece, leva esse sorriso, porque já chorei de barato! Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza, de que muito bom que eu sei, de nada sei! Conhecer as manhas e as unhas, o calor das máscaras e das maçãs! É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para floreir! Minha amiga Keila Sousa, com vocês! E eu tenho a honra de chamar ela, a revelação da música, hora imenso, para todo o Brasil! Ando devagar, porque já tive prece, leva esse sorriso, porque já chorei de barato! Hoje me sinto mais forte, mas feliz, quem sabe, só leva a certeza, de que muito bom que eu sei, ou nada sei! Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das máscaras e das maçãs! É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para floreir! Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chora, um outro vai embora! Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente 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 chora, É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um ano vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser Cada um de ser capaz E ser feliz Tornecer as manhas e as rolhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder forçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para floreir Alô Brasil, merece aplauso Essa é demais, é estourada!